O frio que vem de dentro Olá, hoje eu quero trazer uma ilustração fantástica chamada O frio que vem de dentro. O frio que vem de dentro. Conta-se que seis homens ficaram presos numa caverna por causa de uma avalanche de neve. Eles teriam que esperar até o amanhecer para que então pudessem receber o socorro. Cada um deles trazia um pequeno feixe de lenha e havia uma pequena fogueira ao redor da qual eles seis se aqueciam. Eles sabiam que se o fogo se apagasse, todos morreriam de frio antes que o dia clareasse. E chegou a hora de cada um colocar a sua lenha na fogueira. Era a única maneira de sobreviverem. O primeiro homem era um racista e ele olhou demoradamente para os outros cinco e descobriu que um deles tinha a pele escura. Então, raciocinou consigo mesmo. Aquele negro. Jamais darei a minha lenha para aquecer um negro. E guardou-a, protegendo-a dos olhares dos demais. Então, o segundo homem, que era um homem rico e avarento, ele estava ali porque esperava receber os juros de uma dívida e quando ele olha ao redor, vê um homem da montanha que trazia sua pobreza no aspecto rude do semblante e também nas roupas velhas e remendadas que usava. Ele calculava o valor da sua lenha e, enquanto sonhava com o seu lucro, pensou Eu? Dar a minha lenha para aquecer um preguiçoso? Nem pensar. O terceiro homem era negro. E esse homem tinha os seus olhos faiscando de ressentimento. Não havia qualquer sinal de perdão ou de resignação que o sofrimento normalmente nos ensina. Seu pensamento era muito prático. É bem provável que eu precise desta lenha para me defender. Além disso, eu jamais daria minha lenha para salvar aqueles que me oprimem. E guardou as suas lenhas com cuidado. O quarto homem, por sua vez, era também um homem pobre da montanha. Ele conhecia mais do que os outros os caminhos, os perigos e até mesmo os segredos da neve. Este pensou Esta nevasca pode durar vários dias. Vou guardar a minha lenha. O quinto homem parecia alheio a tudo. Era um sonhador. Olhando fixamente para as brasas, nem lhe passou pela cabeça oferecer a lenha que carregava. Ele estava preocupado demais com as suas próprias visões, sonhos ou talvez alucinações. Para que ele pudesse pensar em algo que fosse além dele. Que não olhasse para o seu próprio umbigo. Que pensasse na coletividade. Algo que fosse realmente útil. O último homem trazia nos vincos da testa e nas palmas calosas das mãos os sinais de uma vida de trabalho. Qual foi a sua reflexão? Esta lenha é minha. Essa lenha custou o meu trabalho, o meu suor. Não darei a ninguém, nem mesmo o menor dos gravetos. E com estes pensamentos, os seis homens permaneceram imóveis. A última brasa da fogueira apagou-se e se cobriu de cinzas. E finalmente, escuridão. No alvorecer do dia, quando os homens do socorro chegaram até aquela caverna, encontraram seis cadáveres congelados. Cada qual segurando um feixe de lenha. E olhando para aquele triste quadro. O chefe da equipe de socorro disse o seguinte. O frio que os matou não foi o frio de fora, mas o frio de dentro. Que você viva com sabedoria. E a exemplo desses seis homens, eu espero de coração que você não seja um desses seis. Mas que você seja como aquele chefe do socorro que teve a percepção de reconhecer que, muitas vezes, o frio está dentro de nós e não fora. Um forte abraço e viva com sabedoria. Um forte abraço e viva com sabedoria.